Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o que é livre-arbítrio. Você já ouviu essa palavra. Ah, eu posso fazer porque eu tenho livre-arbítrio, eu que posso escolher. Vamos entender melhor o que realmente significa livre-arbítrio. Vamos juntos aprendermos? Pessoal, sempre quando nós vamos estudar sobre um assunto, sobre um termo, é importante nós buscarmos na definição da palavra. Não necessariamente a definição da palavra vai determinar um termo, porém, ele ajuda, ele nos traz um norte para que nós possamos construir algo coerente e relacionado àquele assunto estudado. Por isso, vamos analisar o significado da palavra livre-arbítrio. Nós temos a palavra livre-arbítrio de origem latina. Liber, que significa livre. Nesse caso, a palavra livre-arbítrio, ela tem raiz no latim. E arbiter significa pessoa que vai a algum lugar, como testemunha ou juiz. Portanto, nesse caso, livre-arbítrio significa livre para ir a algum lugar ou fazer um testemunho ou escolher sobre algo. A pessoa tem a liberdade da opção, tanto de ir como de falar, decidir. No século XVI, esse termo vai trazer uma reflexão mais sólida para nós compreendermos. No século XVI, o livre-arbítrio significa uma pessoa escolhida pelas partes para decidir sobre uma questão. Então, o livre-arbítrio é aquela pessoa que tem a capacidade e o direito de escolher sobre determinadas partes. Ele vai decidir se a parte 1 está certa ou a parte 2 está certa. Qual das partes estão certas dentro de uma situação? No dicionário de filosofia, nós vamos encontrar várias concepções sobre o significado de livre-arbítrio. Eu quero trabalhar aqui três concepções interessantes. A primeira concepção é o livre-arbítrio como liberdade, como autodeterminação ou autocausalidade. O que isso significa? Que o livre-arbítrio é algo, é inerente a um ser que ele é a causa da sua própria existência. Ele não foi determinado, ele não foi criado, mas ele já existia e ele determinou a sua própria existência. Por isso, ele tem a liberdade, o livre-arbítrio, ele é juiz para poder decidir sobre as questões. Por isso, nós podemos entender que essa concepção de liberdade, de livre-arbítrio, não é uma concepção instituída aos humanos. Os seres humanos não são a causa da sua própria existência, mas sim o Criador. Somente Deus tem o livre-arbítrio para decidir, escolher e determinar sobre as situações. Por quê? Porque ele é a causa da sua própria existência. Não houve uma causa anterior a Deus para ele vir a existir. Já os seres humanos, não. Houve uma causa anterior para a nossa realidade, para a nossa existência. A segunda concepção sobre o livre-arbítrio vai dizer que há liberdade como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente. Isso é, existe o livre-arbítrio humano, o ser humano, ele possui essa capacidade de escolha, porém essa escolha, ela é determinada por uma necessidade, seja uma necessidade fisiológica, seja uma necessidade impulsionada por circunstâncias. Todas as nossas escolhas dentro da ideia do livre-arbítrio são escolhas por algo que já foi influenciado, por algo precedente, algo que aconteceu antes, que vai determinar a nossa escolha atual. E a terceira concepção de livre-arbítrio que nós vamos tratar está relacionada à liberdade como possibilidade, e também condicionada, isto é, finita. Nesse caso, o ser humano exerce sim esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, porém, ela é condicionada, não é tudo que ele vai poder decidir, não é sobre todas as questões realizadas ao mundo, ao universo, que ele vai decidir. Não, ele vai decidir somente em alguns aspectos que assim foi delegado para ele escolher, seja essa uma liberdade econômica, seja ela uma liberdade política, seja uma liberdade dentro da sociedade e dentro das limitações humanas. Não é uma liberdade ilimitada, o homem pode escolher sobre tudo e sobre qualquer assunto relacionado ao seu interesse. Não. Friedrich Nietzsche, ele vai dizer que o livre-arbítrio é um sentimento de superioridade, que se sente ante um subalterno. É uma ideia que foi desenvolvida pelos homens para se sentirem superiores ao outro. É aquela ideia de que eu posso decidir sobre a vida de uma pessoa. Esse sentimento parte do egoísmo, da necessidade humana de se sentir superior. Já Agostinho de Ipona vai dizer que o livre-arbítrio é um grande bem proporcionado por Deus. Agostinho vai ser um defensor da ideia do livre-arbítrio. Ele vai dizer que o livre-arbítrio é uma condição que Deus nos dá para escolher sobre o bem e sobre o mal. Sendo assim, isso faz com que nós possamos compreender porque existe muita maldade no mundo. Alguns querem colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável pela maldade. Quando que não? O livre-arbítrio é essa nossa liberdade que podemos escolher. E ser livre, exercer a liberdade para Agostinho, é quando nós usamos bem dessa nossa condição. A condição do livre-arbítrio. Quando dentro do livre-arbítrio eu escolho as coisas boas, eu estou adquirindo e desenvolvendo a liberdade. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenham compreendido melhor sobre o livre-arbítrio. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Até mais!